Chegamos a Veneza, opa, Nova Veneza. Benvenuti, a cidade mais italiana de Goiás. A festa ocorre na praça e tem clima familiar. Nos últimos três anos, nenhuma ocorrência policial foi registrada. O povo da cidade se alegra por receber tanta gente. É uma tradição diferente, né? Traz muita gente de fora. Assim, comida italiana que o povo vem pra comer mesmo. É uma festa mais familiar, né? Vem mais gente de família, cidades vizinhas vêm prestigiar também. É um clima assim, meio que família mesmo. Não tem nada de bagunça. Nessa 12ª edição do maior festival gastronômico do estado, 150 mil pessoas devem passar por aqui. A estrutura está maior, mais tendas e cadeiras pra acomodar todo mundo sentado. Afinal, o pessoal vem pra comer. E tem bastante opção. 10 mil toneladas de alimentos foram preparadas. Pizza, polenta, que é como o arroz para os italianos. Não pode faltar. E massa, mama. Muita massa. Olha os caldeirões de molho à bolonhesa. Branco. É só escolher. E em meio a tanta variedade, o prato que tem feito sucesso esse ano não é 100% italiano, não. É meio a meio, digamos assim. Meio goiano, meio italiano. Italiano é isso aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Tem piqui. Isso eu sei. E o que mais? Olha, tem o frango, tem o piqui, que é o porta-voz de Goiás, né? E a gente tentou unir o italiano com o goiano, homenageando o estado de Goiás, né? Você que inventou, qual é o toquezinho especial que eu sei que tem? Pra tirar aquele gosto forte do piqui. Ah, e a gente usa o requeijão, que é típico italiano e nós brasileiros também gostamos muito. Onde dá a leveza do prato. O cheiro tá maravilhoso. Eu imagino o gosto. Saboroso. Nota 10 pra invenção da Havânia. Os pratos custam entre 15 e 25 reais. Pra acompanhar a comida, tem chope de vinho. No palco, música e danças típicas da Itália. Essa noite deve ser a mais cheia, por conta do tradicional baile de máscaras. E atenção, a estrada por Santo Antônio deve estar congestionada. Uma boa dica é ir por Nerópolis, pista dupla, iluminada e são só 5 quilômetros a mais. Depois, é só colocar uma máscara bem bonita e colorida e aproveitar a festa. De máscara, se fantasiado, a gente percorre todo o percurso nas nossas tendas. E depois é convidado a subir pro palco também, dançando no palco. E todo mundo em frente ao palco também se divertindo e dançando. Todo mundo tem a oportunidade de se divertir. É a noite mais animada do festival. Quem quiser participar, quem não conhece, vem pra Nova Veneza conhecer o nosso baile de máscaras, o Carnaval em Veneza.